Amiguinhos? Opa, tudo bem? Olha, eu vi o que aconteceu, eu vi o que aconteceu, hein? Viu o quê? Como assim? Ô Bruno, o livreiro é um cara legal, gente, ele não merece passar por isso, tudo bem. A gente tem o direito de ler? Tudo bem, a gente tem. Mas olha, ele tem o direito de vender os livrinhos dele, coitado. Fernando, eu até te entendo. Só que agora já é um pouquinho tarde. Como assim? De quem você tá falando? Ô Gogo, deixa ele dar só meus pedidos. De novo, de novo. Guerra e paz! Vocês são loucos, Bruno. Quer saber, eu vou comprar essa camisa com o cheque do meu pai. Não vai nem ligar. Olga Monteiro Miranda. Então é essa a milionária que tá morrendo? Não conseguiu. Conseguiu o exemplar de guerra e paz que eu tanto queria. Ô Bruno, mas como é que você conseguiu isso? Isso é uma absurda. No meu país, isso nunca aconteceria. Eu sei, mas eu tenho sérios motivos pra pedir pra revistar a tua bolsa. Por favor. Amigão, você quer alguma ajuda aí? Não, obrigado. Olha, eu já vi que você gosta de livros. Te peço desculpas. Mas é que sumiram alguns rolôs nesses dias e eu não sei mais o que fazer. Acusar as pessoas inocentes não vai resolver seu problema. Eu sei, você tem toda a razão. Desculpa. Mas é que eu investi muito dinheiro nesses bolutos. Simples. Parabéns, Brunão. Você passou no grande teste. É um legítimo adutor de livros. Olga Monteiro Miranda. Onde eu vi esse sobrenome? Sabe, meu filho, eu estava pensando. Nós passamos tão pouco tempo juntos. Por que não fazemos uma viagem? Vamos, vamos sim, pai. Eu tenho que resolver uma parada, depois a gente conversa. Valeu? Eu tenho que resolver uma parada, depois a gente conversa. Valeu? Oh, meu Deus. Será que um dia esse velho pai vai conseguir se entender com seu filho? Ah, que nem acredito que a gente conseguiu. Então, qual vai ser a próxima operação dos adutores de livros? Ô, calma aí, tá, estrangeiro? Calma aí que isso adrenalina demais pra mim. Gente, peraí. Gente, eu preciso de um tempinho pra me recuperar, pelo amor de Deus. É? Pois fique sabendo que da próxima vez vai ser você que vai pegar os livros, tá? Mas fique sabendo que eu não tenho estrutura emocional pra isso. Fraco, idiota. Oh, respeito. Nem acredito que vocês estão nessa onda errada ainda de roubar a livra. Mas peraí, roubar não, hein? Roubar não, é abduzir, é bem diferente. Democratização da cultura. Para de tentar disfarçar, cara. Isso que vocês estão fazendo é roubo. E roubar é crime, dá cadeia. Escuta o que eu tô falando. Vai chegar uma hora que vocês vão se ferrar. Caraca, sujou. Sujou, gente, seus caras, seus caras. Sujou, gente, seus caras. Sujou, gente, seus caras. Sujou, gente. Sujou, gente. Sujou, gente. Sujou. Hã? Quem é? É a Marina. Oi. O Luciano tá aí? Marina? Aconteceu alguma coisa? Então é isso mesmo. Eles são parentes. São. Olha só. Dona Olga Monteiro Miranda é mãe da diretora Juliano Monteiro Miranda e de Oswaldo do shopping. Marina Monteiro Miranda é sobrinha da diretora e neta de Dona Olga. Entendeu? Eu nunca me liguei nisso. É? Cara, como eu sou burro. Que isso, bichinho, é pra tanto, né? Burro. Você é que pensa. Acabei de fazer uma descoberta muito interessante. A Cecília me contou essa história. E disse que vai me ajudar a ficar longe da minha avó. Mas ela já sabe de tudo? Sabe que eu tô aqui? Não, ainda não. Só que nela a gente pode confiar. Fica tranquilo. Dá até pra pedir o dinheiro emprestado. Marina, olha. Eu já tô devendo pro meu pai e com você devendo pra Cecília. Não sei se a gente vai conseguir dar conta disso tudo, não. Depois a gente pensa nisso. Por favor, Luciano. Tá bom. Eu não posso mesmo te deixar com essa mulher que é fria. Que eu não queria que você nem nascesse. Marina. O que? Já tem muito tempo que eu quero te falar uma coisa, mas eu sempre fico sem coragem. Eu também. Sabe, eu acho que já tá mais do que na hora de dizer que... Eu te amo, Luciano. Só você querer... Eu te amo. Eu te amo. Que eu posso voltar. É só você pedir com carinho que eu vou até gostar. É só você querer que eu posso voltar.